Música Prezados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quero registrar a minha alegria e a minha gratidão a Deus De poder estar convosco nesta manhã para adorar o Senhor, cultuar o seu nome E render graças e louvores àquele que reina e vive para sempre. Amém? Agradeço as palavras de boas-vindas na pessoa do nosso diretor, irmão Ronaldo Em nome de quem quero cumprimentar os gerentes da casa, aos funcionários, aos servidores Nossos irmãos, nossas irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu vos convido, queridos, para a leitura bíblica no livro de Neemias, no capítulo de número 4 Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3 Para a reflexão, nesta manhã de quarta-feira Neemias capítulo 4, versículos de 1 a 3 Diz assim o texto E sucedeu que, ouvindo Sambalat, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito E escarneceu dos judeus E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse Que fazem estes fracos judeus Permitir-se-lhes-á Isso Sacrificarão Acabaluão num só dia Vivificarão dos montões, do pó, as pedras que foram queimadas E estava com ele Tobias, o Amonita E disse Ainda que edifiquem Vindo uma raposa Derrubará facilmente o seu muro de pedra Amém? Gostaria que os irmãos pudessem permanecer com a Bíblia aberta Porque vamos consultar alguns versículos nesse capítulo Durante a ministração Eu creio que todos nós Leitores da Bíblia Sagrada Conhecemos este episódio Esta narrativa bíblica Quando Neemias Na função de copeiro Do rei Artaxerxes Por volta do ano 445 a.C. No período do Império Persa Ouviu notícias de Jerusalém Jerusalém, 150 anos antes Tinha sido assolada Destruída Pelo Império Babilônico E Anani De acordo com o texto de Neemias Um dos irmãos Nascido no cativeiro Mas vivendo em Jerusalém Trouxe a ele as notícias Da cidade Era o mês que esleu De acordo com o texto bíblico O mês de dezembro Do ano anterior E a notícia não era boa Ele disse A cidade está em miséria O povo está em opróbrio Opróbrio Vergonha Humilhação Os muros Continuam caídos E as portas Queimadas a fogo E Neemias Entrou em aflição Por conta Da situação Daquela grande cidade Outrora A cidade de Jerusalém Vivera Um auge de glória As muralhas da cidade Eram invejáveis De acordo com os relatos Que temos da arqueologia O perímetro da cidade Cercada pelas muralhas Era de 4.018 metros A altura dos muros Era de 12 metros E a espessura da muralha Era em média De 8 metros e meio De largura Havia 34 torres E as 12 portas As torres chegavam A altura de 30 metros Portanto Era uma cidade Extremamente fortificada No auge da sua glória E as muralhas serviam De proteção De segurança E também Era um símbolo De grandeza Era um símbolo De força De poder De prosperidade E de status E os irmãos sabem Que o juiz de Deus Então veio sobre aquela cidade E por volta do ano 595 a.C. O imperador Nabucodonosor Com seu exército Cercou a cidade E a sitiou Por um ano e seis meses Até que a colocou Por terra O primeiro obstáculo A ser vencido Em qualquer batalha Naquele período Eram as muralhas O exército Para adentrar E tomar posse De uma nação Esclavizar E subjulgar Precisava Derrubar As muralhas De proteção E O exército Babilônico De então Fez isto Aqueles 4.018 metros De perímetro Aqueles 12 metros De altura De muralha Aqueles 8 metros E meio De espessura Foram colocados Por terra E foram Para o exílio Cerca de 137 anos Depois Deus levantou Zorobabel E Esdras Que retornaram E reconstruíram O templo Mas as muralhas Permaneceram Caídas E é nesse contexto Que aparece Nemias O templo Já está Reconstruído Tem 13 anos Que o templo Está de pé Mas as muralhas Continuam caídas E ele recebe Então autorização Do rei Para ir Reconstruir De acordo Com A erudição Do antigo Testamento O mês Teria sido O mês Nisan Seria o mês De março Ou mês de abril Do ano 445 E aqui que eu gostaria Então De Refletir com os irmãos No versículo 1 Do capítulo 4 Que acontece Dentro Desse contexto histórico Sambalate Que era o governador Da Samaria Que ficava ao norte Quando tomou Conhecimento De que Os muros Estavam sendo Reconstruídos A reação dele É a mais Terrível possível O texto diz Primeiro Ardeu em ira Foi tomado De um ódio Segundo Se indignou E terceiro Escarneceu Amados Nós sabemos Que Quando estamos De braços cruzados Quando estamos Acomodados Quando não estamos Incomodando A ninguém Com a nossa Postura De passividade Então As coisas A nossa volta Ficam tudo Como era Antes Mas quando Nós nos colocamos Nas mãos De Deus Como se colocou Neemias Para fazer A diferença Para mudar O curso Da história Para de alguma Maneira Contribuir Com o reino É tomada Mas também Mas também Passamos Na verdade O escárnio A afronta A afronta Todo tipo De ataque No versículo Número 2 Que lemos As palavras De Sambalate Era o seguinte O que fazem Esses fracos Judeus Qual a intenção Desses judeus Que não tem Força Para nada Alguém Autorizou A reconstrução Dessas muralhas Eles vão Conseguir Terminar Este intento Vão voltar A sacrificar Vão restaurar Tudo outra vez Poderão Eles Do pó Fabricar Novas pedras E restaurar A glória Daquela cidade E estas palavras Incomodaram Neemias Incomodaram Também Os judeus A crítica A zombaria Quantas vezes Meus Amados irmãos Nós somos Alvo De crítica Semelhante Aqueles projetos Que Deus Colocou No nosso coração Aqueles sonhos Que Deus Nos deu Tem a crítica De pessoas Próximas Imaginam Que nós Não vamos Conseguir Que não Teremos vitória Que não Temos capacidade Para tal É melhor Nós nos Contentarmos Na posição Que estamos E não Buscar Melhoria De vida Deixar Que as muralhas Continuem ruídas Que os portões Permaneçam Queimados Mas eu quero Vos dizer Nesta manhã Que nós Vivemos um Tempo Um tempo Em que a igreja Precisa Se colocar Na brecha E nós Temos que Manter as muralhas De proteção De proteção Levantadas Ao nosso Redor Da nossa Casa Da nossa Família Do nosso Emprego Da nossa Igreja Por meio Da oração Por meio Do clamor Por meio Da vigilância Por meio Do jejum Por meio Da santidade E de uma vida De comunhão Na plenitude Do Espírito Santo De Deus O que me Me traz Lições Importantes Foi A reação De Neemias Eu gostaria Que os irmãos Pudessem ler Comigo Alguns versículos O texto Do capítulo 4 E o versículo De número 7 Diz a seguinte E sucedeu Que ouvindo Sambalate Tobias E os Arábios E os Amonitas E os Asdoditas Que tanto Ia crescendo A reparação Dos muros De Jerusalém Que já As roturas Se começaram A tapar Iraram-se Sobre modo E Verso 8 Ligaram-se Entre si Para virem Atacar Jerusalém E para os Desviarem Do seu Intento Primeiro A crítica Era apenas Verbal Zombaria Não vou conseguir Não terão Êxito Não há Possibilidade De prosperarem Neste intento São fracos Demais Despreparados Demais A obra É de uma Grandeza Que Esses fracos Judeus Não terão Condições De concluir Mas ao Perceberem Que apesar Das críticas E apesar Da zombaria Os judeus Se esforçavam E o muro Já estava agora Pela metade Metade do projeto Já concluído Então os inimigos Decidiram Que era necessário Partir Para uma Segunda fase Do ataque No propósito De desmotivar Aquele grupo Eles se Aliançaram Então Agora Eles se uniram Para marchar Contra os judeus Para atacar Por meio Da violência Para ir Até Jerusalém E colocar Por terra Aquilo que já Tinha sido Reconstruído Então amados Por vezes Nós somos Desestimulados Por pessoas Próximas Ou por adversários Que também Zombam Que também Criticam Que não Acreditam No projeto De Deus Na nossa vida Que imaginam Que não somos Capazes E Algumas Vezes Nós Ignoramos Estas Palavras Ignoramos Estas críticas E Perseveramos Nosso propósito Mas chega um momento Em que o inimigo Se une Faz alianças E eles partem Para o ataque Propriamente dito Eles deixam De ficar No campo Apenas da crítica De verbalizar Oposição E começam A tomar atitudes Para que Seja impedido O projeto Então as pessoas Se levantam Para puxar O nosso tapete Para De alguma Maneira Colocar Os Companheiros Uns Contra os Outros Semeiam Discórdia Desavença Cria-se Animosidades E em alguns Casos Levantam-se Calúnias Difamações Tudo no propósito De impedir A nossa Caminhada De levar adiante O projeto Aquilo que Deus Nos confiou E é muito Natural Eu escutar Como pastor Alguns Irmãos Do gabinete Pastoral Dizendo Olha pastor Eu vou Desistir Porque parece-me Que quanto mais Eu oro E quanto mais Eu me consagro E quanto mais Eu busco A Deus Maior Fica a minha luta Maior A minha Diversidade A luta Ela se Se torna Tão grande Que A conclusão Que eu chego Que se eu Parar De insistir Em fazer O que é Certo Eu vou Aplacar Desse modo A ira Do adversário E vou Viver em paz Então vou Abandonar Vou largar De mão E é exatamente Esse o propósito Do nosso adversário Se levantar Para nos impedir Para tentar Nos amedrontar Para tentar Nos desestimular E O que fez Neemias Qual a reação De Neemias Quando A notícia Chega De que agora Não é apenas Uma crítica Verbal Agora eles se uniram Formaram um exército E vão Atacar Eu queria que os irmãos Lessem comigo O versículo 10 E isso é impressionante O verso 10 diz Então disse Judá Escute Já desfaleceram As forças Dos acarretadores O pó é muito E nós Não poderemos Edificar o muro O desânimo Tomou conta do grupo Até então Vinha bem Eles Se esforçavam E o muro Estava já pela metade Seis metros De altura Já Haviam alcançado Apesar de toda A zombaria E de toda a crítica Mas Quando a notícia Chegou De que Sambalat Tobias E os demais Aniversários Tinham se aliançado E iriam marchar Contra Jerusalém Para colocar os muros Por terra E invadir a cidade Veio a mente A memória Daqueles judeus A tragédia De 150 anos atrás Que ainda fazia parte Da história de derrota E de fracasso Na vida daquele povo A vergonha A humilhação E olha meus irmãos É natural Que o desânimo E o medo Tomasse conta Daquele grupo Porque eles não Tem exército Eles estão Desarticulados Eles são Um grupo De camponeses Que não foram Levados Para o exílio Porque eram Pobres demais Que não foram Para o exílio Porque não Pertensiam à nobreza Foram deixados Na cidade De propósito Pelo imperador Da Babilônia Há 150 anos Claro que agora Já é uma outra geração Mas é aquela geração Dos fracos Alguns tinham voltado Já do exílio Alguns nobres Estavam lá Alguns magistrados Estavam lá Mas de acordo Com a narrativa De Neemias Todos preocupados Consigo mesmo Todos preocupados Em restaurar Apenas As suas propriedades Antigas E havia então Uma desarcutilação De força Ou de exército E eles se abedrontaram E tomaram Essa posição Não dá mais Os acarretadores Estão à exaustão Estão cansados Ainda tem muito trabalho Ainda tem muito pó Ainda tem muito Para ser feito E nós vamos desistir Nós vamos desanimar Nós não vamos continuar E não poderemos Edificar este muro Esse projeto Está fadado Ao fracasso Esse projeto Não poderá continuar Não conte mais Conosco Nós vamos desistir Já temos problemas Demais Temos problemas Que chega E agora Os exércitos Adversários Se uniram Contra nós Nós temos Famílias Nós temos Esposas Nós temos Casas para cuidar E nós vamos Largar de mão Desse projeto Vamos deixar a cidade Como está Quando os muros Estavam caídos Quando as portas Estavam queimadas É claro É claro que Estávamos aqui Sobre vergonha E humilhação Mas pelo menos Tínhamos paz Queridos irmãos Se nós quisermos De alguma maneira Fazer a vontade De Deus Andar E viver Com piedade Nós precisamos Sair Da zona De conforto Precisamos Levantar A nossa cabeça Arregaçar As mangas E marchar Contra o nosso Adversário Do contrário Não vamos reconstruir Coisa nenhuma E não deixaremos Legado algum Nem para Nossa família Nem para a igreja Que Deus nos confiou Nem mesmo na atividade Profissional Que nós desempenhamos Nós precisamos Fazer e apresentar A Deus O nosso melhor Custe o que custar Deus estará conosco E Ele vai garantir A nossa vitória Diante de um grupo Que está abedrontado De um grupo Que está Tomado Tomado de pavor Um grupo Em desânimo Um grupo Que já foi Atingido No seu orgulho E foi atingido Da sua motivação O que fazer? O texto bíblico Nos dá informações Inclusive De que havia Um disse Que me disse Dentro daquele grupo Porque alguns Que faziam Parte daquela equipe Que estavam Dentro de Jerusalém E auxiliando Inclusive Na coção Dos muros Estavam também Aliançados Com os inimigos E haviam cartas Que circulavam De um lado Para outro Alguns traidores Dentro daquele grupo Que mandavam cartas E informavam Sambalat E Tobias Olha Já reconstruímos Uma parte da muralha Na porta tal O trabalho aqui Está andando O povo está motivado E Sambalat E Tobias Mandavam cartas De volta E havia então Aquela traição Aquela falta De responsabilidade Por parte De alguns Do grupo O que é normal Lamentavelmente Cristo nos ensinou Que haverá Sempre o joio No meio Do povo de Deus O joio Estará sempre ali A quantidade Do joio Só depende De uma coisa Depende De quanto Nós dormimos Porque a parábola Diz que Enquanto Os filhos De Deus Dormiam O inimigo Veio e Semeou o joio Então se tivermos Vigilância Quanto mais Acordados Espiritualmente Estivermos Menos joio Haverá Em nosso Meio Mas sempre Haverá Tudo isso Foi motivação Para que o povo Chegasse a desistir Os irmãos Sabe A Bíblia diz As más conversações Corrompem Meus costumes O líder Neemias Dizia Vamos Deus Nos dará Vitória Vamos Prosseguir Deus É conosco Mas no Meio Do povo Havia As conversas Paralelas Alguém Dizia Olha Fulano Recebeu Uma carta Lá de São Balate O governador Da Samaria E eles estão Aliançados Formaram Uma federação De exércitos Que vem Contra nós É melhor Parar Vamos desistir Enquanto há tempo Daqui a pouco Vão invadir aqui Vão nos matar Vão nos destruir E a desmotivação Tomou conta De maneira Que levaram A notícia Para Neemias Dizendo Olha Todo mundo Está cansado Todo mundo Está exausto E Nós vamos Desistir Porque Não haverá Como continuar E aqui Aparece então A posição De Neemias Eu gostaria Que os irmãos Lessem comigo O versículo Do capítulo 4 E o versículo Número 14 Eu olhei Levantei-me E disse aos nobres E aos magistrados E ao resto Do povo O que fez Neemias Fez uma reunião Uma assembleia Os magistrados Os nobres E o povo E o que ele disse Lembrai-vos Do Senhor Grande E Terrível Lembrai-vos Que o nosso Deus É grande O nosso Deus É maior Que Sambalat É maior Que Tobias O nosso Deus É grande E ele É terrível Ele é Todo poderoso Força E poder Estão Nas suas Mãos Lembrai-vos Do nosso Deus Lembrai-vos Que esta Cidade É Cidade Santa Lembrai-vos Que esta Cidade Foi consagrada Ao Senhor Deus Dos Exércitos Ele está A sacudir Aquele povo Aqueles nobres Aqueles magistrados Que estão Amedrontados Diante Da zombaria E das ameaças Dos inimigos Dizendo Não há razão Para nos Atemorizar Porque o nosso Deus É Grande Aleluia Amados Irmãos Lembremos Disso Na hora Da diversidade Da luta Da perseguição O Deus Que nós Servimos É um Deus Grande Aleluia Nosso Deus Jamais Foi derrotado Nosso Deus Jamais Foi vencido Nosso Deus Não se Pode Resistir Ao seu Poder Enquanto Cristãos Precisamos Sempre Nos lembrar Disso Aquele Que está Conosco É maior Do que Aquele Que está No mundo Há um Provérbio Que nós Conhecemos No meio Evangelho Que diz assim Não conte Não conte Para Deus O tamanho Do seu Problema Mas conte Para o seu Problema O tamanho Do teu Deus Então a palavra De Neemias Para encorajar Para animar E fortalecer Aqueles judeus Amedrontados E atemorizados Foi Na busca De Restabelecer A fé No deus Grande E terrível O deus De Israel E a segunda Palavra E ele disse Também me traz Amados Ao coração Um alento Muito grande Ele disse Se o nosso Deus é grande E terrível Então façamos O que Ele disse Então vamos lutar Lutar Pela nossa Família Lutar Pelos nossos Irmãos Ele disse Lutar Pelas vossas Mulheres Pelos vossos Filhos Pela vossa Casa Vamos reconstruir Estes muros Vamos Colocar de volta Jerusalém No patamar Da sua glória De outrora Vamos fazer isto Se não por vocês Mesmos Se vocês estão Amedrontados E atemorizados Façam isso Pelas vossas famílias Façam pelas vossas Mulheres Pensem no dia De amanhã No futuro De vossos Filhos E façam Alguma coisa Mas façam Agora Aleluia Lutem Pelejem Pelos vossos Irmãos Pelos vossos Filhos Pelas vossas Mulheres Pelas vossas Casas Não temam O Deus Que servimos É grande E é terrível Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor E nesta manhã Meus amados Eu vos deixo esta palavra Não temam Não se atemorizem Não se acovardem Não recuem Eu não sei qual é o projeto Que Deus tem com a tua vida Mas Deus tem projeto Com cada um de nós Aqui nesta manhã O inimigo se levanta O adversário é contrário Vamos sofrer alguns reveses Mas o nosso Deus É grande E o nosso Deus É terrível Lute Batalhe Pelaje Por sua vida Por sua casa Por seu lar Pela sua família Para a glória E o louvor Do nome do Senhor E para concluir Meus amados Leia comigo No capítulo 6 O versículo 15 E o 16 E assim encerro Esta reflexão Nesta manhã A escritura diz Capítulo 6 De Nemias No versículo 15 Que depois desta palavra De exortação Desta palavra de ânimo Os homens se armaram E começaram a trabalhar A escritura diz Que os que edificavam Tinham a espada Singida no lombo E os carregadores Tinham a espada Singida no lombo E os que não podiam Uma metade Trabalhava Outra metade Vigiava Aleluia E até Quando iam para o banho Nemias disse Nem a roupa A gente trocava Entrava no rio De roupa e tudo Com a espada Singida Os lanceiros Prontos E o povo trabalhando E o texto diz Assim Trabalhávamos Do amanhecer Até o pôr do sol Enquanto havia Uma fresta de luz Enquanto houvesse Uma luminosidade Estava edificando Os inimigos Estavam lá Preparados Para o combate Mas agora Aleluia O povo Estava animado O medo Tinha ido embora E Deus Havia fortalecido Aos fracos Judeus Pela aquela Palavra De fé De esperança De lembrar Que o Deus A quem eles serviam Era grande e terrível No capítulo 6 Então Verso 15 E o 16 O texto nos informa O seguinte Acabou-se Pois o muro Aos 25 De Elu Em 52 Dias Mês de julho 52 dias Os 12 metros Daquele perímetro De 4.018 Estavam reconstruídos E olha o verso 16 E sucedeu Que ouvindo Todos os nossos inimigos Temeram Todos os gentios Que havia Em roda de nós E abateram-se Muito Em seus próprios olhos Porque reconheceram Que o nosso Deus Fizera Esta obra Aleluia Se perseverarmos Amados Se continuarmos No projeto De Deus Se colocarmos A nossa vida No altar Para ser instrumento Mesmo na diversidade Perseverando E confiar No Deus Grande e terrível E lutar Pelas nossas famílias Deus nos dará a vitória Eu encerro Com um testemunho Bem pequeno Ano passado Eu sofri um infarto Fui para a UTI Fiz cateterismo E eu até estava Muito tranquilo Não tive medo Eu tinha certeza E convicção Na minha alma Que Deus estava Comigo Era um vale Que eu tinha que passar Era uma experiência Que eu tinha que viver E eu estava Bem em paz Mas quando eu saí Do exame Do cateterismo E a maca Passou pelo corredor Que dava acesso A sala de espera E nesse corredor Tinha uma vidraça E quando eu olhei Para o lado Eu vi na sala de espera Minha esposa E minhas duas filhas Elas estavam sentadas De mãos dadas E eu podia escutar Pelo vidro O choro delas E aí eu desabei E eu disse Deus Deixa eu viver Por causa delas Pela minha família E eu disse A Deus Eu vou me cuidar Porque até então Eu estava Pensando que A minha saúde E a minha vida Era responsabilidade Só minha Mas Deus me fez saber Que eu tinha mais Responsabilidades Eu precisava me cuidar Se não me cuidasse Se não me cuidava Por mim mesmo Que passasse a me cuidar Por elas Pela minha casa E esta mensagem De Neemias Falou profundamente O meu coração Quando ele diz Aqueles irmãos Pelegem Lutem Se não Por vós mesmos Pelas vossas famílias Pelas vossas mulheres Pelos vossos filhos Amados E esta mensagem Eu deixo Para cada um Nesta manhã Vamos lutar Queridos Há muitas pessoas Que dependem de nós Pessoas que Deus Confiou na nossa mão Que é nossa responsabilidade Seja nossa casa Seja nosso esposo Nossa esposa Nossos filhos Ou filhas Netos Seja um ministério Uma igreja Uma atividade profissional Vamos lutar Vamos reconstruir Vamos reconstruir as muralhas Vamos reconstruir a muralha Da oração Lá na nossa casa Vamos reconstruir a muralha Da santidade Lá no nosso lar Vamos reconstruir a muralha Do amor Reconstruir a muralha Do diálogo Reconstruir a muralha Da comunhão Reconstruir a muralha Do perdão Reconstruir a muralha Da fé Da esperança Vamos reconstruir Amados Porque quando Nossa casa Estiver com as muralhas Erguidas Levantadas O inimigo Vai olhar Como lemos aqui No texto E vai saber Deus é com eles Deus é com esta casa Deus é com esta família É Deus Quem faz isto Aleluia